Querer-me um poquito Solamente um pouco Com isso me basta Para ser feliz Não te pedo muito Só um pedaço De teu amor bonito Eu já sou de ti Com um pouco de amor Com isso me basta Para viver junto a ti E amarte toda a vida Com um pouco de amor Com isso tenho carinho Eu pongo meu coração São as notas da minha canção Te quero muito amor Eu te pedo muito Só um pedaço Com 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 um pedaço